Música A gente desembarcou aqui na ilha snow, ou ilha nevada, como também é chamada essa ilha aqui na Antártica. É a primeira vez que a gente põe os pés na terra aqui no continente gelado. E aqui está o pessoal, os pesquisadores, que vão conduzir essa pesquisa. E conta pra gente, Marcela, vocês vão estudar algas, vocês estudam algas da Antártica, né? Como é que é esse trabalho, qual é o objetivo dele? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Então, esse projeto, o projeto algas, ele é bem amplo, tem várias vertentes, vários objetivos. Mas agora, no finalzinho do projeto, a gente está tendo a finalização, né, do edital, financiamento do CNPq. E estudar um pouquinho no ambiente, né? Já que a gente não consegue fazer isso nos navios, na estação, que é difícil conseguir essas condições artificialmente, né? Então, a gente acaba tendo que vir pro campo, né, fazer os nossos acampamentos e tentar montar experimentos, né, de mesocosmos dentro do ambiente. Dentro de onde elas estão crescendo, se desenvolvendo. A parte de bioprospecção, né, que é a equipe de coleta, pessoal que estava no Max, eles coletam material pra buscar moléculas ativas, compostos ativos, né, que ajudem a encontrar fármacos ou substâncias que possam ser aplicadas na sociedade, né, ajudar a combater diversas doenças, né? Existem vários estudos que já estão bem avançados. E agora a gente está no acampamento pra trabalhar e estudar um pouco a parte ecológica, né, e os estudos da fisiologia da alga. Pra entender como é que essas algas podem suportar a possíveis mudanças, né, que ocorram, já que a gente tem cenários de mudança que podem surgir, né, na questão das mudanças climáticas. Então, a gente está tentando ver esses experimentos, saber o que é que essas algas, como é que elas podem resistir, né, a essas condições. E ver se elas também produzem substâncias quando são submetidas a esses estresses, né, e quem sabe essas substâncias também podem ser estudadas, né, e trazer bons resultados no futuro próximo.